O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações com qualidade, informações que de alguma forma vão acrescentar na sua vida. Com essa preocupação nós trazemos um tema hoje muito interessante, muito falado pela mídia, mas que sempre de alguma forma a gente pode aprender e acrescentar algo, que é HIV-AIDS. Para conversar sobre o assunto eu recebo o infectologista Dr. Pericles Jr. e a enfermeira Vivian Felácio. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por poder compartilhar conosco os seus conhecimentos. Imagina, acho que é uma oportunidade boa, sabe Gabriela? A gente discutia um tema importante que faz parte da nossa sociedade, um assunto que de certa forma a gente não pode menosprezar, é uma doença que é de impacto na nossa população e acho que é uma oportunidade bacana para bater um bate-papo meio informal aí para levar a população a informações importantes. Então, enfermeira Vivian, o que significa o HIV-AIDS e qual a diferença entre um e outro? para quem está em casa, nos assistindo, poder entender, né? Bom, HIV é uma sigla que é em inglês, né? Se lê de trás para frente, é vírus da imunodeficiência humana e a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. O HIV é o vírus e a AIDS é a doença. E de que forma que é transmitido o HIV, né? Isso é tão falado, né? Parece tão simples e se fosse tão simples assim, tanta gente não se contaminava, né? Como tem acontecido, né? Esse número crescente, né? Bom, através das relações sexuais desprotegidas, né? Sem uso do preservativo. Gestação, parto, aleitamento materno e através do... da seringa, né? Agulhas contaminadas. Doutor, qual é que é o período, né? Conhecido como janela imunológica, que é tão falado também. Bom, quando a gente fala, só voltando ali o gancho na primeira questão tua, Gabriela, é o seguinte, falar um histórico um pouco dessa doença, as pessoas talvez não conheçam, né? O vírus da imunodeficiência adquirida, né? Ele foi identificado lá em 1981, lá nos Estados Unidos, na região de Califórnia, até Los Angeles. Ou seja, algumas pessoas, principalmente homossexuais, começaram a morrer desenvolvendo pneumonia graves, né? E até aquele período não se conhecia muito qual era a causa daquilo ali. Mas em 1901 houve esse surto, vamos dizer assim, né? Uma pneumonia atípica. Daí, a partir disso daí, em 83, um famoso médico lá chamado Louis Montagnet, na França, conseguiu dar nomes nesse tipo de coisa. Oh, parece que trata-se de um vírus que causa imunodeficiência, né? Eles apelidaram de HTLV-111 e o outro era LAV. Bom, e a partir disso aí foi identificado só em 86, num comitê internacional, e a partir desse tempo foi falado em HIV, imunodeficiência adquirida. Bom, a Vivi já falou muito bem em relação a isso aí. Quando eu faço um exame de rotina e eu consigo detectar ou venho um resultado reagente ou positivo, eu tenho, se eu não tiver sintomas, nenhuma doença definidora, eu tenho HIV. Ao passo que, por um acaso, vamos dar um exemplo aqui, o paciente foi internado no hospital com uma pneumonia gravíssima, ou um quadro de meningite, e na investigação desse paciente, observou-se que o resultado dele para HIV foi reagente. Então, esse paciente tem sintomas, então ele tem AIDS. Então, é bom a gente separar um pouco essas coisas. Por isso, a importância desses exames de rotina, que sejam feitos uma vez ao ano, e que se incluam esse exame como requerimento básico de exame. E em relação à janela imunológica, doutor? Bom, a janela imunológica, sim, é o período em que eu tenho contato com o vírus até a detecção dos anticorpos. Isso aí pode variar um pouco, sabe? Vamos dizer assim, a gente sabe que hoje os métodos laboratoriais estão muito desenvolvidos, e a gente sabe que entre 30 e, no máximo, 60 dias, a gente já consegue identificar isso daí. Não confundir com o período de latência. O que quer dizer isso daí? É o período em que eu tenho a fase aguda da doença e eu começo a desenvolver os sintomas, que em média, assim, daria de 6 a 10 anos no Brasil. Tem pessoas que vão desenvolver muito rápido, a grande maioria, que bom, vão desenvolver de forma lenta, né, ou moderada a lenta. Então, janela imunológica é o período em que eu tenho contato com o vírus e eu começo a identificar os anticorpos através do exame. Vamos dar um exemplo. Uma relação sexual desprotegida hoje. A pessoa teve contato com o vírus do HIV. Se eu realizar esse exame daqui a 12 horas, é provável que eu não consiga adquirir e identificar os anticorpos. Vamos jogar lá na frente. Daqui a 35, 60 dias, a chance de que eu tenha anticorpos do vírus e que eu consiga detectar através do exame se torna muito alto. Então, é isso que é a janela imunológica, tá? A gente sabe que a gestação é um período, né, que às vezes, como é preconizado pelo Ministério da Saúde o exame, né, é muito importante fazê-lo e às vezes é descoberto, né. Então, Virgian, quando deve ser feito, né, e se der positivo, o que essa gestante tem que fazer? Bom, o Ministério preconiza que sejam feitos dois exames na gestação, né, um no primeiro e um no terceiro trimestre, ou seja, nos primeiros três meses de gestação e no sexto mês. Se der positivo esse exame, justamente precisa ser feito dois exames por causa da janela imunológica que o Pérez falou, né, porque se ela se contaminar na janela imunológica, tem como fazer alguma coisa. Se der positivo, depende muito do local onde vai ser entregue esse resultado, né, profissional que vai entregar esse resultado. O nosso caso, aqui no Tubarão, no CAIS, né, quando dá positivo ali, a gente logo já dá todas as orientações que a mãe não vai poder amamentar, de que aquilo ali não é uma sentença de morte, de que tem, né, 99,9% de chance de a criança não ter a doença, caso ela faça o tratamento certo, né. A gestante, geralmente, eles iniciam os antirretrovirais e depois ela tem, a criança fica em acompanhamento com a gente, né. Posso pegar um gancho do que a Vigênia falou? É assim, ó, ela falou um tema extremamente importante. É difícil de acreditar, mas existem casos que a gente está fazendo o diagnóstico dessa gestante no trabalho de parto. Então, isso é muito preocupante e demonstra, muitas vezes, falha da assistência básica. Isso tem que ser falado. Então, você que é gestante ou descobriu gravidez, exija seu exame no posto de saúde. Isso é muito importante falar, porque a informação hoje está chegando através, veja, um bate-papo aqui, informal, alguém vai assistir isso daí. Então, não se admite que colegas, médicos ou, enfim, qualquer local de assistência básica de saúde não solicita esse tipo de exame. Por que eu falo isso daí? Porque quando a gente detecta o exame na gestante, imediatamente tem que ser iniciado o tratamento. Porque a gente sabe que o período de maior transmissão está intrauterino, é no período em que ela vai manter a gestação, em torno de quase 70%. Depois, é durante o parto, tem o risco de transmissão. Bem menos, mas tem. E aí, depois, é por aleitamento materno. Então, para resumir, gestante com teste reagente para HIV é igual a tratamento imediato. E encaminhar o especialista, se possível. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, HIV e AIDS. Fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente.